Por oito votos a dois, a Câmara de São João Batista aceitou abrir a investigação contra o vereador Gustavo Grim do Cidadania, após denúncia de um cidadão que o acusa de quebra de decoro por ter dito que os vereadores são vendidos e ter chamado o vice-prefeito de ignorante. Agora, os edis terão o mesmo rito de trabalho que realizou-se contra as acusações do vice-prefeito Almir Peixe Herudei do Gás. Foram contrários à investigação Elisandro dos Santos do PP e Silvano Amarildo Bordô, o mandim do Cidadania. Quem acompanha sabe dos trabalhos, dos projetos que eu tenho aqui nessa casa, que utilizo sempre esse microfone para isso, mas nós estamos vivendo a inversão de valores na política batistense e já não é de agora, imoralidade. Nós vimos isso em Brasília, mas chegou em São João Batista. Nós temos ali o caso de um deputado, ex-deputado Gedel, que foi apreendido 51 milhões de reais, 100 mil dólares na cueca e 209 mil reais na sua mala. Nós temos o caso de um assessor, de um deputado federal, José Guimarães, que esse é o caso, né? O deputado Alainhol, promotor da Lava Jato, responsável por prender tantos corruptos, caçado. Presidente Bolsonaro inelegível. Senhores, e agora um pedido de cassação contra este vereador, por ter falado a verdade aqui nesta tribuna. Por falas. Não é por ter dinheiro do gabinete, não. É por falas. Quem apresentou a denúncia é integrante, faz parte, tem amizade com aqueles empresários que foram lá dentro, que riram da nossa cara com dinheiro, com mais de 20 mil reais e foram absorvidos por essa casa. Com exceção do meu voto. E então, porque eu chamei um... No calor do momento, chamei um prefeito em exercício de ignorante, depois falei que vereadores se vendem por tão pouco, por tapar um buraco, fazer uma lombada. Calor do momento. Só que eu quero relembrar os senhores que o prefeito aqui em exercício entrou nessa casa e chamou um vereador de retardado. Alguém apresentou um pedido de cassação contra ele? Não. Teve um outro vereador que se dirigiu ao outro, que falou assim, vai tomar no... Não preciso completar, mas ele completou. Teve algum pedido de cassação? Não. O outro disse, um vereador para o outro, inclusive da mesma sigla partidária, que na casa dele tinha um zoológico, que quando era secretário recebia propina e pedia porquinho, galinha. Recebemos aqui um pedido de cassação contra essas acusações fortes? Não. Um diz que vai chutar a cabeça, que vai rolar cabeças, que cabeças vão rolar. Entrou o pedido de cassação? Não. Outro, numa discussão, se senta ameaçado, diz do outro que tem que puxar a tua ficha corrida. Houve pedido de cassação? Não. Aí eu, o único vereador que vota pedindo justiça no caso do gabinete, onde tem dinheiro de mais de 20 mil reais, estou sofrendo processo de cassação. Com o protocolo de uma denúncia, na tarde de sexta, o autor Ademir Antônio Feller entrou com a denúncia contra Gustavo Grimm por quebra de decoro parlamentar em virtude de falas na tribuna do Poder Legislativo. A denúncia foi lida na sessão ordinária desta segunda e aprovado pela maioria dos vereadores, sendo contrário apenas dois parlamentares. Com a aprovação, o caso entra para os trâmites de investigação. O sorteio para a criação da comissão processante foi realizada e ficou Milson da Silva como relator, Nelson Zunino Neto como presidente e Matheus Galiani como vogal.